Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabia que 7 em cada 10 mulheres vítimas de assassinatos são negras? Uma jovem negra tem duas vezes mais chances de ser assassinada que uma jovem branca. Tem estado no Brasil que não sabe calcular esse risco porque simplesmente não registrou nenhum homicídio de jovens brancas. Somente negras. É por isso que hoje, no Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, eu tô aqui pra dizer que tô com a ONU. As mulheres negras e as jovens negras precisam ser prioridades. Vem comigo e com a ONU. É pra não deixar ninguém pra trás. Vidas Negras. Compartilha essa ideia.